Fala filha lá da linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Galera, hoje eu quero começar com vocês uma nova série aqui no canal Que é jogando os jogos clássicos, os jogos que a gente costuma trazer por aqui Só que com o frame rate caindo FPS, pra quem não sabe, são os frames por segundo que compõem ali a jogatina Quanto mais frames, mais fluido e mais bonito fica Os jogos antigos costumam rodar a 30 FPS Então significa que a cada segundo, 30 fotinhos são tiradas E essas fotos juntas formam o segundo animado que a gente vê Eu não sei se eu consegui explicar direito pra vocês, mas FPS é um termo gamer Se você conhece videogame, você sabe o que significa FPS E bem, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar jogando Super Mario 64, classiqueira demais Que eu adoro do fundo do meu coração E a cada estrela que a gente obter, nós vamos diminuir em 2 o FPS Até chegar no 1, e eu acho que vai ficar injogável, vamos ver juntos isso aí Enfim, meus amigos, sem mais enrolação, sejam bem-vindos a Super Mario 64 Não é uma hack room, não é nada, tá? É a versão original que está rolando pra vocês Eu tenho vários saves aqui, inclusive Eu vou apagar um deles pra gente começar zerado aqui, beleza? É, meus amigos, chegou a hora da verdade, hein? O Mairos saiu do cano e a nossa aventura começa agora Por enquanto, o jogo está travado nos seus 30 frames Você consegue ver aí que é a mesma coisa de sempre, tá? Sem tirar nem pôr as mesmas movimentações, olha só Velocidade constante Inclusive, eu vou tentar fazer o skip aqui, ó Vou tentar fazer o skip dos speedruns aqui, ó Boa! Esse manja, hein? Enfim, sem perder tempo, já entramos no castelo Vamos começar pela única fase que dá pra gente começar mesmo, né? Bop on Battlefield E eu vou fazer o seguinte Vamos começar pegando a primeira estrela ali, ó Que é a mais tranquila de todas Como eu falei pra vocês Aqui, ó Já pega aqui, ó Ô, meu Deus, errei Pronto Show de bola Pegar essa primeira aqui Eu vou pegar as estrelas mais fáceis Só pra gente começar, de fato A ir diminuindo o FPS Começar a brincadeira que eu sei que vocês querem ver, né? Beleza Opa! O cara perdeu a noção de tempo e espaço aqui, hein? E tá lá! Nossa, que difícil, hein, galera? KKK Pessoal, seguinte A segunda fase que a gente vai entrar É no vitral da Peach aqui Que o Mario já não quer entrar, né? E vocês perceberam que o jogo, ó Ele tá um pouco bugado Porque eu já diminuí os dois FPS Porque, na verdade, não é a cada duas estrelas um FPS É a cada uma estrela dois FPS Eu fiz errada a conta Mas é isso Eu já tinha pegado essa estrela aqui Mas eu vou pegar de novo Ela é bem tranquila Você tem que pular aqui, ó E dá a bundada Blau Aí, desse jeito Até que o FPS diminuído Está me ajudando, né? A fazer uma jogatina bem interessante Já tem a estrela aqui Que eu já peguei Como eu falei pra vocês Porque eu me confundi nas contas Mas nós pegamos de novo Não tem problema nenhum E agora, de 28 Nós vai pra 26 FPS Olha, aí é o momento Que a gente começa a se arrepender De ter tido essa ideia Vocês estão vendo Que o negócio já tá lamentável E olha que eu não fiz quase nada Eu não abaixei quase nada o FPS, mano Tá rodando em 26 Não é um negócio tão ruim assim Minha nossa Bom, se eu passar de primeira Eu vou diminuir É quatro de uma vez, hein? Será que eu consigo? Ufa Ainda bem que eu não consegui de primeira Cara, é muito ruim Que você perde a noção do tempo Que você tem que apertar o negócio E da posição Que você tem que ficar na parede também Aee Boa Bom, já estamos com três estrelas E, pelas minhas contas Seis FPS a menos, hein? Bom, três estrelas Só significa uma coisa Nós vamos agora Para a fasezinha do pinguim Vamos tentar fazer Aquele slider maravilhoso Rodando a incríveis 24 FPS 24 fps, inclusive, é a taxa De frames de filme, né Se você fosse um filme no cinema, geralmente roda em 24 fps Já vamos entrar aqui, o negócio Completamente cagado, né Entrou aqui, ó, uau E agora a gente vai, a primeira parte é sozinho, né Então, aparentemente tá de boa Se bem que o controle Do personagem tá uma caca Mas aqui, ó, a gente pode entrar no útero Da nossa mãe aqui, né Então tá tranquilo, aliás, bem mais fácil Jogar desse jeito Peraí, 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 eu quero pegar essa vida aqui, meu Isso aqui é o meu irmão gêmeo que tá nascendo Aí, ó Ih, faltou uma ali, peraí, mãe, peraí que eu vou nascer de 10 meses Não, eu não vou nascer, não, vai Deixa quieto a vida, eu não tô morrendo mesmo Vai assim, ó, desceu Ó, isso aqui é descer com estilo Bom, agora tem a nossa estrela aqui O negócio 3 metros por hora, né Devagar, devagar, devagarinho Aquela música do Martinho da Vila E é isso, pegamos, o que significa que de 24 Nós vamos pra 22 FPS E o negócio é começar a degringolar Pra gente não perder muito tempo de locomoção Eu vou fazer a fase do pinguim agora, tá Depois eu volto nas outras Porque agora eu tô gastando muito tempo Pra chegar onde eu tava, tá ligado Agora aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês como é que faz Como um profissional, tá A gente desce Pinguim, calma, não vai cair E aqui é assim, ó Pula aqui, ele vai pegar impulso Vai vir pra cá, a gente pula e... Que isso, garoto Pode pôr o FPS que você quiser Que eu consigo Não tem como não Ô pinguim, só não se joga não, mano Eu sei que tá lamentável Mas não se joga ainda não Depois que eu te entregar pra sua mãe Você faz o que você quiser da sua vida Deixa eu só levar pra ela ali E pegar a estrela, mano Pelo amor de Deus Vou ter que pular essa parte aqui Porque é muito demorado, velho Pronto Pegamos a estrela Bora pra próxima Meu Deus do céu Já tô me arrependendo muito De ter tido essa ideia Olha a velocidade Que o Mario entra na fase Pois é, meus amigos Nós estamos com 20 FPS No nosso Super Mario 64 Lembrando que o jogo original roda 30 Então é um terço de frames a menos, né? E aí o que que acontece? Na verdade o jogo ele começa a ficar mais devagar Pra ter todos os frames Então assim, não é que começa a lagar Se fosse um jogo online Estaria lagando agora Mas como é um jogo offline Rodando do emulador Ele preza pra gente conseguir enxergar Tudo que tá acontecendo Só que ele deixa o jogo devagar Vamos fazer o seguinte Eu vou na base do Yahoo Chegar logo no topo da montanha E a gente enfrenta o Rei Bomba Nessa velocidade incrível E aí, ó Eu prometo pra vocês Que a última fase Que a gente vai fazer Se tudo der certo A 1 FPS Eu vou fazer a corrida Contra o Koopa, mano Que vai ser Simplesmente uma batalha Que vai demorar aí Pelo menos uns 45 minutos Até eu conseguir chegar no topo Subiu aqui A lada ainda do Santos E eu acho que a gente Não vai ter muita dificuldade Pra enfrentar esse cara É mais a questão da paciência Mesmo que o negócio Tá de gavar Você percebe Que a pessoa é ruim Quando ela não consegue Pegar o bicho Que tá Simplesmente Com 1 terço da velocidade Que é o segredo Você faz duas Duas rebimbadas Assim, ó E aí o bicho se perde Pega ele mais uma vez Beleza Nossa, o tempo do Mario Pegar ele E colocar no ombro Já teria passado Essa fase umas 4 vezes É agora Senhoras e senhores A lapada final Com vocês Clow Adeus Rei Jabuticaba Vai com Deus, amigo Eu não queria pegar Essa estrela, não Pegando essa estrela A gente vai de 20 Pra 18 FPS Minha nossa Que roda em 18 FPS Hoje em dia Nada, né Minha calculadora Roda nessa velocidade Bom É hora da gente ir Pra fatídica fase Que eu adoro A tal da Achou que eu ia gritar, né Todo mundo achou Até o editor Vamos lá Que eu só quero acabar Isso aqui logo Pra eu tomar o Nesquik de morango Que a minha mãe acabou De mandar um zap zap Pra mim Falando que tá pronto Aqui, tá O que eu vou fazer Agora aqui, mano O que que é o menos pior Porque, ó Temos um grave problema Nessa fase O Mario já é Devagar nadando, mano A 18 frames Eu vou chegar Em 2072 Do outro lado Dessa fase, mano Nossa, por que eu não Fiz essa fase logo No começo, né A música Caramba Tão devagar que tá Eu vou fazer o do baú Lá, pessoal Depois eu faço Daquele bicho ali Porque eu não sei Se eu já contei pra vocês Eu acho que não É novidade Mas assim Em 2023 Eu decidi contar pra vocês Que eu tinha muito medo Dessa moreia Quando eu era criança Eu ainda tô tratando Esse trauma, tá Mas eu imagino Que quem sabe Até ano que vem 2024 Esse medo Se vá, né Seria muito interessante Se eu não tivesse mais medo Na moreia Isso, Mario A stalactite demora 79 anos pra cair Você conseguiu tomar dano Dela ainda, mano Bom, a ordem Se eu bem me lembro É aqui Aí depois é Esquerda Depois direita E depois O meio de novo O meio de novo Vai, filho de Deus Aí aqui, ó Ó como eu sou Ó, ó Veloz Ó Ó Nossa, fiquei tudo torto Pra pegar a estrela Gente, tá lá Vocês não tem noção Do tempo que eu demorei Pra conseguir pegar essa estrela Tá ficando cada vez Mais longo esse jogo Socorro Bom, voltei Pra fase do Donald Trump A incríveis 16 FPS Vou pegar o atalho aqui E vou tentar fazer o salto, hein Será que eu vou conseguir? Tem que vir mais pra cá, né Aí Olha a velocidade Que a tela dá o fade Subiu na bandeirola E a gente vai enfrentado Na pedra aqui Ó, ó, ó O cara sabe, hein O cara quando manja Manja, rapaz Olha a minha nossa Pessoal Vamos fazer o seguinte A cada estrela agora Eu diminuo 4 FPS, tá Pra ficar mais emocionante Vamos lá Primeira lapada Veio aqui Segunda Nossa Parece que Eu não sei explicar A sensação de aflição Que dá jogando esse negócio Nossa, o Mario enroscou ainda O cara conseguiu enroscar Vai, Mario Pula Boa, garotinho Ó O diálogo vindo assim, ó Parece aquele Senta que lá vem a história Quem se lembra do Senta que lá vem a história, hein Isso é só pros véios É muito bom que a voz dele vai Bom, como eu falei A partir de agora Vamos diminuir de 4 em 4 Então de 16 Nós vai direto pra 12 Bom, vou fazer o segundo slider com vocês Vamos ver qual vai ser a dificuldade Aqui, eu imagino que Seja menor ainda, né O engraçado é ver As moedas rodando ali, ó Parecendo um powerpoint, tá ligado E olha o tempo ali Vamos ver, ó 3 4 5 Nossa Eu acho que tá demorando umas 3 vezes mais O bom é que dá pra gente otimizar e fazer uma run assim, ó Perfeita, mano O tempo que a gente tem de reação aqui, ó É maravilhoso Bom, é isso Chegamos no final Nossa Ó Consegui acertar a caixa de primeira ainda, meu irmão Eu jurava que tinha ido completamente zoado aqui Levanta, Mário Nossa, minha nossa Tá lá, pessoal Amigo, sejam bem-vindos ao Limbo 8 FPS Eu vou jogar a fase de nadar Porque eu quero fazer um teste de paciência comigo mesmo Eu quero ver quanto tempo eu vou levar Sério, eu tô cronometrando aqui, ó Quero ver quanto tempo que eu vou levar pra pegar Todas essas 8 moedas aqui, ó Olha a calma do cidadão, mano Pegamos a primeira Segunda O engraçado é que, tipo assim Ele tá tão devagar Que você fica machando o botão aqui, ó Meio que ele vai nadando muito devagar Eu tenho que esperar ele fazer o movimento com a mão Pra apertar de novo Meu Deus do céu, que agonia Enquanto isso Pega uma terceira Ó, já foi um minuto E eu consegui pegar três por enquanto Em um minuto eu faço essa fase inteira, basicamente Agora a quarta Vamos pra baixo Pegar as que tão ali individual Minha nossa, não chega nunca Meu Deus, parece eu indo viajar pra Ubatuba com meus pais, mano De carro Não chega nunca na praia, véi Minha nossa, chega o fim do mundo e não chega Nossa, olha onde ela tá, véi Pode dormir, pode dormir, ó Nossa Nossa A sétima Sabe o que parece? Parece que cada vez o FPS vai ficando cada vez menor, menor, menor Dentro dessa fase Parece que, tipo assim, o tempo parou, mano Nossa Eu não Obrigado, senhor Me deu dor de cabeça jogar essa fase Por que que eu inventei isso? Sério Por que que eu inventei isso? Gente, vamos chutar o pau da barraca? Eu ia, sinceramente, de um minuto ir pra 4 e depois pra 1 Mano, não Não dá É inconcebível a ideia de jogar com FPS baixo desse jeito O que que eu vou fazer? Eu vou jogar em 1 FPS E vai lá e vai correr contra o culpa E é isso Entretenimento, pessoal Amigos, vocês estão prontos pra 1 FPS? Ó Eu apertei Olha o tempo que demorou Ó Tô apertando pra entrar Ó Pior ideia que eu tive, mano Janeiro de 2023 Eu já tive a pior ideia do ano Pois é Tudo isso pro Mario pisar no chão Mano, não vai dar Não vai rolar Não vai rolar 1 FPS Eu vou mostrar só pra vocês como que é o Mario caindo Aí a gente coloca pelo menos uns 4, mano Porque senão Não vai ter HD no meu computador Pra aguentar o tanto tempo que eu vou levar pra chegar no final da corrida Ó No 4 pelo menos dá pra gente se movimentar Ó o pulo dele O tempo que demora pra ele saltar e pular no chão Eu acho que assim até dá, mano Mas é menos que 4 FPS Não rola, gente Olha o diálogo Quanto tempo que demora pra vir Eu sou o cara mais rápido do mundo Olha, amigo Sinto lhe informar Mas do jeito que eu tô jogando Você não é nada rápido Bora, Mario Já deu a trombeta, mano Nossa, não, 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 não Não Eu acho que não vai dar pra fazer Yahoo, mano Sério Ó, risquei tudo agora, hein Minha nossa Sai da frente Cadê eu agora, velho Que o Kupa tá bem me travando Vamos, Mario Não perde o rumo, hein Só faltava o Trump me pegar ali naquela parte, né Ó, agora, ó Minha nossa Não chega no Trump nunca Aí, ó Ele vem pra cima da gente, tá vendo? Pô, se ele conseguir me morder já era, né Acabou Sai, sai, sai Ai, raspou, velho Isso Tô dominando a arte do Yahoo, hein Só não vai cair Meu Deus Eu acho que eu fiz Caquinha, não Não fiz caquinha, não Vambora Que a gente tenta subir ali Pela parte da pedra Aqui Eu acho que eu pulei cedo demais Que nada, rapaz Aqui já dá o segundo pulo O cara é fera, velho Não tem como não Não dá o terceiro agora Porque não compensa Yahoo Pra que te quero Vambora Tamo bem Tamo bem na fita, pessoal Eu acho, né Cuidado agora com as bolota Cuidado com a jabuticaba Não, Mario Sai daí, Mario Você quase foi na jabuticaba, meu irmão Tá acontecendo? Tá, eu dominei a arte de fazer o Yahoo a 4 FPS Eu acho que tá tranquilo Eu só não sei se o culpa tá lá atrás Ou se ele já passou e foi embora, né Minha nossa, tá me dando uma desenteria aqui, velho Jogar esse negócio Aí você quer ver que eu vou tentar desviar Vou tentar desviar Vou tentar desviar E a bolota vai pegar em mim Eu vou embora, mano Não vou dar a menor trela pra essa bolota me pegar Essa outra a gente deixa passar também Agora vem um grande obstáculo Porque eu tenho que saber a hora exata de fazer o Yahoo, hein Agora Eeeh, boa Tem outro Yahoo que dá pra nós fazer Mas eu vou pela ponte Porque eu acho mais safe Se bem que com o estado atual que o Mario tá andando Eu não confio muito bem onde ele tá pisando, não Aqui Boa, menino Deslizou Fez o Yahoo Agora tem que tomar cuidado Que tem bolota que cai daqui, né Se eu não me engano Ou a gente vai bem encostado E passa por ela como se não fosse nada Essa segunda opção foi boa Vamos de Yahoo Ih, tem outro aqui Pula Ai, caramba Ela deu uma triscadela no Mário Tamo quase lá, mano Vai, vai que dá Vai que dá Não 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 Levanta, Mário Acho que aqui já dá pra dar o Daíno do Santos, hein, mano Eu acho que já dá, hein Coisa linda de Deus Tá lá, pessoal Deixa só fazer o barulho da musiquinha Que aí eu vou tomar uma água Vou descansar, vou dormir Amanhã a gente volta com o Cupa Trupa subindo Pronto Agora É só ter muita paciência e esperar ele chegar Two thousand years later Ó Finalmente Finalmente Meu Deus Eu estava sem esperança na humanidade Ele chegou Ele chegou Me dá a minha última estrela, seu Mequetrefe Eu fiz a corrida mais legítima de todos os tempos com vocês aqui, hein Oh, meu Deus Você é muito rápido Seu conceito de velocidade Tá um pouquinho deturpado, né, meu amigo Dane-se O importante é a minha estrela Dá a minha estrela Cadê? Olha a velocidade com que a estrela sai dele Bom, agora é só pular E é isso, amigos É isso Essa foi a nossa oitava estrela E essa foi a nossa experiência em Super Mario A quatro FPS A um FPS é impossível Não tem como jogar nenhum jogo Pessoal, confia Não dá É humanamente impossível Espero que vocês tenham gostado Me sugiram aqui embaixo Por favor Outros temas Outros desafios legais Interessantes pra fazer com os jogos Se vocês estão acostumados Eu acho que esse desafio ficaria legal com o Sonic, por exemplo Já que o Sonic é absurdamente rápido, né De qualquer forma Não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho das notificações E rementar de like Pela minha paciência em ter jogado com vocês aqui, né De qualquer forma É isso, meus amigos Se cuidem Nos vemos no próximo vídeo Nossa, chega Chega